O prefeito de São Paulo chegou acompanhado do governador Cid Gomes e do presidente estadual do PSD, Elmissi Pinto. Em seu discurso, Kassab falou da alegria de inaugurar uma nova sede do partido. Estou muito feliz de ter a oportunidade de participar dessa inauguração da sede do PSD no nosso estado. Pelo simbolismo que ela pode ser traduzida, pela maneira como o partido se fortaleceu ao longo dos últimos meses aqui no estado do Ceará. O prefeito de São Paulo falou ainda da aliança com o PSB cearense. O PSD no Ceará está se preparando para disputar suas primeiras eleições em todos os municípios e com muita confiança no êxito do partido, da aliança, que vai proporcionar um fortalecimento da liderança do governador Cid Gomes. Já o governador Cid Gomes não escapou das perguntas sobre a oferta de assumir as obras dos túneis que fazem parte do projeto de mobilidade para a Copa de 2014 em Fortaleza e que estão suspensas. Estava naquele momento encarregando o secretário Ferruccio, que é o secretário especial da Copa, de conversar com a prefeitura se eles precisassem, se eles entendessem que o estado poderia ajudar, inclusive nos dispondo a assumir essa obra, mas precedido de um diálogo, não estamos querendo forçar nada, a gente estava disposto a isso. Cid Gomes também deixou claro o desejo de continuar a coligação com o PT para as eleições de outubro na capital. O desejo é de compor, manter a aliança aqui no Ceará, particularmente em Fortaleza, eleição municipal, eleição municipal, em muitos lugares vamos apoiar o PT, em outros lugares a gente vai concorrer com o PT, isso é natural. Agora, Fortaleza é sempre emblemático e o meu desejo é de que aqui a gente possa encontrar uma candidatura que possa segurar aí a manutenção dessa aliança. E entendo claramente que se o PT tiver desejo de manter essa aliança, ele deverá conversar conosco sobre candidatura. Se quiserem decidir sozinho, é direito que eles têm decidirem sozinho a sua candidatura.